Olá pessoal, começo hoje falando da morte de Gal Costa aos 77 anos, cantora baiana que é uma das principais vozes da história da música popular brasileira. Gal teria participado do festival que em São Paulo, Primavera Sound, no último fim de semana, mas cancelou a apresentação para se recuperar de uma cirurgia de retirada de nódulo na fossa nasal direita. Os próximos shows dela estavam marcados para dezembro e janeiro, numa turnê aqui no Brasil. Vou mostrar essa matéria para vocês com os principais fatos da carreira dela. Ela já começou a revolucionar a nossa história da MPB já na década de 60. Depois, na década de 70, ela ainda se aproximou de outros artistas baianos consagrados, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Betânia, para formar o grupo Doces Bárbaros. Olha só quantas fotos bonitas a gente tem aqui nessa matéria, vocês podem conferir no G1. Ao longo desses anos de carreira, quando ela tinha pouco mais de 20 anos de idade, ela ainda gravou um dos principais álbuns da nossa história, principalmente para o movimento tropicalista, o Tropicália ou Panis Etcicenses. Vocês podem acompanhar também fotos desse momento da carreira dela nessa matéria aqui. A gente tem também o material com a discografia. Gal, ao longo desses mais de 50 anos de carreira, ainda gravou sucessos como Baby, Chuva de Prata e Sua Estupidez. É claro que, diante de uma perda dessa magnitude, muitos famosos estão se pronunciando e homenageando Gal nas redes sociais. Gilberto Gil, por exemplo, amigo dela de longa data, como eu falei, diz que é praticamente uma irmã que parte hoje. A cobertura completa da perda de Gal Costa está no G1. É só você conferir. Até mais. Legenda Adriana Zanotto